Bom dia gente, hoje vou estar aqui passando, mostrando para vocês alguns procedimentos que nós fizemos e sempre tem aí alguns amigos que perguntam como é que está aquela planta e hoje vou estar mostrando aqui algumas. Essa planta aqui foi aquela muda de estaca que eu fiz o replantio, mostrei no canal para vocês, coloquei esse isopor aqui para ajudar ela a firmar agora, olha, ela já não precisa mais, aqui olha, do isopor, ela já firmou, olha aí, que beleza que está esse aqui vai dar um trabalhinho para eu tirar, eu vou ter que cortar ele, mas, olha, vocês podem ver que ela não está mais precisando, olha, desse suporte aqui, eu vou tentar quebrar aqui esse isopor para estar tirando para mostrar para vocês. Aqui gente, tirei um pedaço, olha, agora ficou solto, olha aí como é que ficou, aí que eu vou só colocar um pouquinho de substrato, olha, para cobrir essa raizinha e está aqui, olha, o resultado. A planta firmou completamente, olha, está bem em pézinha mesmo, olha aí e com o tempo, né, ela vai ficar aí mais bonita. A gente vai trabalhando aos poucos, né, com paciência como eu falei para vocês, quando eu fiz essa planta aqui, é um negócio que no início não fica bonito não, fica meio feio, né, mas com paciência, a gente vai trabalhando a planta, ela vai ficando bonita. Olha, esse enxerto, eu fiz no meio do galho, né, aquele enxerto de lateral, olha aí, já está bem cicatrizadinho, aqui, olha, o outro, deixa eu virar um pouquinho assim, aqui, olha, o outro, também bem cicatrizado, esse aqui não deu certo, são todos, né, que dão certo, que nem quando a gente faz dos outros enxertos também. Aqui, olha, o outro, esse aqui também, ó, bem cicatrizadinho e tem um aqui em cima, olha, que eu fiz na ponta. Aqui, olha, aqui é outro. Então, eu estou trabalhando aí aos poucos, né, nessa planta, é, para quem está acompanhando aí a gente no canal, é, sei que as pessoas gostam de ver como é que as plantas vão ficando, né, com o tempo. Então, agora, essa daqui, eu vou estar fazendo uma poda nela, porque a minha intenção é que ela dê uma copazinha fechada aqui, que vai estar escondendo, né, alguma cicatriz que ficou e também ficar uma copa mais bonita, né. Então, eu vou estar cortando aqui, olha, cortando aqui, olha, só as ponteiras, porque esses galhos estão pequenos. Tem que cortar as pontinhas de todos os galhos, para poder estimular, mesmo os pequenos, a gente tem que vir e tirar, pelo menos, a pontinha, ó. Tira aqui, ó, a pontinha do galho. Esse aqui, ele desenvolveu mais. Eu vou estar cortando ele um pouco mais, para não ficar dando diferença desses aqui de cima. Para ficar uniforme, eu vou cortar aqui, ó. Aí, vou cortar essa pontinha aqui, e vou estar fazendo aquele cortezinho aqui, olha, perto da gema, para tentar estimular, né. Isso aqui, gente, é experimental, tá. É, tem um vídeo aí que eu fiz, tem muitos amigos que disseram que vão tentar, né. Eu acho legal as pessoas tentarem, porque é muito fácil você pegar já um negócio pronto, né. E quando a gente mesmo tenta, que dá certo, nem sempre dá certo, né. Às vezes dá errado, mas quando a gente tenta e dá certo, é tão bom. Às vezes é bom a gente aprender com as nossas próprias experiências, né. Então, eu vou estar aqui, olha, fazendo esse, esse cortezinho, para tentar estimular, ó. Vou fazer aqui em todo ele, mas, eu vou para frente aqui no vídeo, senão vai ficar muito longo. Deixa eu só mostrar aqui bem para vocês, como é que ficou, para quando eu fizer o próximo vídeo, vocês verem a diferença. Eu espero que daqui mais uns 20 dias, eu já faça aí um vídeo com, com a planta já com brotações. Aqui, gente, teve uma planta, uma planta já com caldex médio, né, um caldex maior do que esse, que eu fiz cinco enxertos, e o caldex apodreceu todo. Então, eu fiz o vídeo mostrando para vocês, é, eu salvando, né, os enxertos que estavam nessa planta, porque esses enxertos eram de uma planta que o material dela era muito pouco. Então, eu não podia perder, mas é uma planta nova, né, que é a CP quimera. Então, o que eu fiz? Eu retirei todos os, todos os enxertos da outra planta, tem o vídeo, está mostrando, eu vou deixar aqui em cima para vocês. Gente, esses vídeos são muito importantes, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar fazer um procedimento desse. Então, para você, se um dia, por um acaso, né, você precisar, você já sabe mais ou menos como fazer. Então, dessa planta, eu tirei só, só os enxertos mesmo. Consegui tirar os enxertos. Eram cinco. Aqui, ó, como vocês estão vendo, tem três. E numa outra planta, que agora eu não consegui encontrar ela, eu fiz dois. E desses cinco, eu consegui salvar quatro. Esses três aqui, ó, nessa planta. E na outra planta que eu fiz dois, um pegou e o outro não pegou. Mas, consegui salvar, olha, o material genético da planta. É uma planta que ela tem os galhos que desenvolvem bem lento. Já faz tempo que eu fiz esse procedimento. Olha, agora que os galhos estão dando aqui, quatro dedos. Então, era uma planta que eu não podia perder o material dela, né. Então, está aqui, olha, o resultado. Sempre que as pessoas assistem esse vídeo, né, deixam lá no comentário. Ai, que pena, que dó. Então, está aqui, olha, gente. Realmente foi uma pena, né, porque o caldex foi perdido. Mas, ó, está aqui, o material genético foi salvo, graças a Deus. Aqui, olha, tem outra planta. Essa daqui também eu fiz o vídeo. Ela também apodreceu o caldex. E eu tirei o enxerto e fiz outro. Só que esse daqui, ó, ainda dá pra ver. Aqui, olha, esse pedaço aqui no meio, esse gomo aqui no meio, era do cavalo antigo, do que apodreceu. Aqui, ó, é a emenda do enxerto que eu fiz, né, que eu fiz pra salvar essa planta. E aqui, olha, era o enxerto que foi feito no cavalo que apodreceu. Aí ficou, olha, com duas cicatrizes aqui, mas quase sumindo já, ó. Então, está aqui, olha, mais uma planta que eu consegui aí salvar o material genético. É uma Santa Claus, ou da Lila, né, que ela tem a flor bem grande. Eu ganhei essa planta do meu amigo Alexi e eu não podia perder, né? Graças a Deus deu certo. Essa daqui, gente, é aquela que eu fiz o vídeo, que eu fiz o tratamento, né, que ela estava cheia de umas verrugas. Então, eu fiz a limpeza, tratei ela. E olha, quero mostrar aqui pra vocês. Olha como é que está vindo aí, tipo uma casquinha nova, olha, por baixo. Essa casquinha que está vindo, ela já é verdinha. Deixa eu virar aqui do outro lado, aqui também, ó. Olha aí, ó. Parece que está vindo uma nova casca, ó. Então, a planta está, está indo bem, olha aí. Está cheia de botõezinho, olha. Aqui, aqui em cima, ó, saindo botões. Aqui nesse galinho de baixo, olha, saindo botões. Então, a planta está indo super bem aqui. Aqui, olha, outro enxerto. Esse aqui aconteceu a mesma coisa. Essa planta, ela caiu. Então, dessa queda, eu acho que ela machucou, né, por dentro e acabou apodrecendo. Então, eu cortei, cortei a planta e enxertei. Eu cortei uma parte aqui, olha, gente. A planta apodreceu no meio. Foi no meio que ela apodreceu. Então, eu fiz uma poda aqui, olha, baixa. Tirei a parte podre que estava aqui, assim. E enxertei a parte de cima aqui, olha. Nessa parte que ficou quase que só as raízes, né? Ficou só isso aqui, olha, de cáldex. Só um dedinho de cáldex. Então, reenxertei aqui, olha, pegadinho, tirando as folhas aí para ver se engrossa esse galho, para a gente estar fazendo enxerto aqui, já no outro cavalo dessa planta, né? Então, olha, como vocês podem ver, é ruim, né, quando acontece alguma coisa assim com as plantas da gente. Mas, por um lado, é bom porque a gente aprende a cuidar das nossas plantas. Então, é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.